Música Foi nessa praça no bairro Tibério, Uberlândia, que o artista plástico Wesley Andrade viveu uma experiência que mudou o rumo da vida dele. Numa noite de maio de 2001, Wesley teve o que os ufólogos chamam de avistamento, um objeto voador não identificado que não saiu mais do pensamento do artista. Parei com o meu carro naquela, na Rondon ali no sentido bairro Brasil, parei no sinaleiro, era por volta de 11 horas da noite, eu estava voltando da faculdade e com a minha visão periférica eu notei uma luz em cima desta árvore. E a luz estava parada lá em cima, só que eu estava vendo só com a visão periférica. À medida que eu pensei, nossa a lua está cheia, pensei que era a lua, olhei para o objeto, encarei o objeto e ele estava flutuando, aparentemente um metro de diâmetro, uma esfera brilhante de luz opaca flutuando em cima da árvore. O objeto visto pelo artista plástico e funcionário público federal é semelhante ao do caso mundialmente conhecido da Sonda de Capão Redondo em São Paulo. Depois desse episódio, Wesley virou estudioso dos assuntos de OVNIs e alimenta a esperança de que a Carta de Foz do Iguaçu seja cumprida pelo Ministério da Defesa, que prometeu liberar a partir do mês de junho a consulta pública dos documentos até então classificados como ultra-secretos pelas Forças Armadas. Decisão que pode abalar muitos mistérios. Pode abrir um canal muito importante para a ufologia, por quê? Porque os militares têm acesso a informações privilegiadas, têm acesso à tecnologia, no caso eles entrariam com a tecnologia, e os ufólogos entrariam com a experiência de muitos anos investigando, por conta própria, os avistamentos de órgãos. E você confere os outros destaques do Jornal da Vitoriosa desta sexta-feira.